O Vinicinho falou que hoje quer ver o cabeludo fazer pelo menos 74 kills, mano. Eu confio. Se o cabelo fizer 15 kills, eu dou 500 pontos pra todo mundo da live, mano. Só 15, velho. Porra, eu confio. Dá pra fazer, porra. É, ontem você fez 10, né? Aí, ó, só mais 5, porra. 10 pra 5 é ali, é um do lado do outro. Boa, hein, Henrique. Aí, isso aí foi God, hein, mano. Vai, eu vou dar K e você mata, beleza, cabelo? Pode ser, cara. Boa. Eu derrubo e você mata, né? Né. Se desce. Vocês vão cair pra cidade ou vão cair aí? Acho que cidade, né? Tá lotado de negro aqui, eu acho. Caralho, tá errado, mano. Ué, não tem ninguém aqui não, mano. Na cidade, pelo menos. Cidade não tem ninguém? Não. Ah, eu tenho uns cadernos, sim. Cidade? Aham. Cadê? Na frente aqui, ó, na nossa. Ah, verdade, agora que eu vi. Tá vendo só pra trás, velho. Ali no galpão tem gente pra caralho, velho. Aqui onde eu caí tem gente? Não. Caiu tudo pra trás, ô, cabelo. Tudo lá no finalzão. Dá um finalzão, mas... Pra aquele lado. A gente vai se trombar daqui, ó. Isso, cara. Vai sombrar mesmo. Vai se trombar mesmo. Eu? Tô jogando. O diabo é só arma? Não, mas de perto ela é boa. De perto ela é ótima. Colete dois aqui, hein. Só não tem arma. Nossa. Peguei gasolina. Boa, moleque. Bem top gasolina nessas horas do jogo. Pra que que eu vou dar tiro no cara? Vou dar uma gasolinada na cabeça dele. Carfogo. Caralho, moleque. Tô full 3 já, velho. Tem um capa 2. Tem dois capa 2 aqui na casa que eu tô, mano. Que isso, mano? Aí sim. Aí eu tô gostando desse jogo, hein. Tem um AK aqui também. Se jogo é win. Se jogo é win. Confia, confia, clã. Eu vou ser o primeiro a morrer, mas vai ser win. Vou morrer já já. Tem uma X... Daqui a pouquinho. X8 aqui, se alguém quiser. Caralho. Ah, ai. Ah, ai. Você tá rindo aí, ou palhaço? Não é nada, não. Ô, peraí, 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 peraí. Ah, você tá aqui. Caralho, que su... Mano, sabe o que eu foda desse jogo, mano? Que nem, tipo, eu escutei o hero na casa do outro lado, velho. Não tem sentido isso, mano. Ah, confunde pra caralho isso. Nem concordo, cara. Número, eu confio. Número, eu confio. Também confio, mano. Isso aqui é a vitória. Só pra começar. Opa. Opa. Ó, do outro lado da rua tem cara. Do outro lado da rua? É, tipo... Qual? Sentido. Sentido W. W? Ué. Ah, é os caras que falei. Caralho, eu tô sem mochila. Agora que eu vi. Beleza, obrigado, jogo. Caralho, jogo tá uma graça hoje. Uma mochila do dois, velho. Não, acabei de pegar. Mochila, mochila. Tem mais... Escaro aqui, se alguém quiser. Na real, o que eu quero? Já lutearam essas casas aqui, né? Já. Não. Oi. 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 Saudades. O cara que começa a live cedo é foda, né, mano? Claro, pra você tem tudo. A gente tá até aqui com os caras pra você entrar, mano. Ninguém precisa de peruzinho aqui? Que isso, o Didi chega e você já fala de peru assim. Não fala assim na frente dele, porra. Vai achar que eu tô traindo ele. Não tô te traindo, não, mozão. Desculpa. Mano, a gente... Pô, se entrasse dois minutos antes, a gente acabou de começar aqui. Não, mano. Também acabei de postar meu vídeo agora no YouTube. Aí eu vou... Mano, eu parei de postar vídeo de noite, velho. Tava postando três, mas não curti o horário das dezoito, não, velho. Achei bem fraco. Dezoito? É. Só tá postando cedão, né? É, eu tô postando dez horas e duas. Tá da hora, mano. Às dezesseis eu não curti, não. Ah, tá. Ah, eu sempre postei depois das dezesseis, né? Então, deve ser isso. Eu nunca acostumei a postar depois, mano. Dificilmente eu posto. Só que eu não postava... É, dois vídeos. Aí eu postava um mais cedo. Tipo, duas horas, três, por aí. E um voltou sempre à noite. Sempre gostei de postar à noite. Eu gosto também das seis horas. Não gostei do feedback, não, mano. Mano, perguntaram qual que é a configuração do meu PC, velho. Eu uso um... Eu uso um... Um PC... Eu esqueci qual que é a placa-mãe dele, mas é da ASUS. Aí a placa de vídeo é uma GTX... 970 de 4GB. Ah, um i7... 7700K. 32GB de RAM. É, eu acho que é isso. Se alguém quiser comprar um outro PC... Eu tenho outro PC aqui em casa, hein, galera? Quem quer comprar? Vou fazer uma rifa vendendo meu PC. Fazer um sorteio aqui na live, mano. Nossa, um gás viado. Que susto, velho. Caralho. Deixa eu parar, caralho. Ah, certinho. Relaxa. Relaxa. Confia, confia. Relaxa. Confia, moleque. Arma. Deve estar com umas 90, eu acho. É isso mesmo, 90. Dois pente. Caramba, não é que é verdade? Já ele abriu live, mano. Oxi. Caralho, já ele abriu live? Oh my God. Oh my God. Ó, carro. Ó, os malucos pegaram o carro. Onde é a questão? Direção. Na rua. W. SW. Caralho, mas é cada carro maravilhosa. O cara tá lá na coisa que vai vir da volta na coisa, hein. Vai vir no carro. Tipo, o cara tá longe. Então, hein. Ó, o carro. Putz. Bora lá tentar, mano. Pegar o cara lá. Você tá atirado? Sim. Ó, o cabelo. Vai passar aqui na minha frente, Riro. Ai, travei. Calma aí, calma aí, calma aí. Tô indo por aqui. Nossa, tem um cara aqui. Eu sei, mano. Eu vi os carros. Tem um cara na esquerda, Vini. Tá ligado. Eles tão tomando de outro time. Eles tão tomando de outro time. Ai, cara. O cara tá muito perto de mim. Sim. Eles tão aí na frente, Riro. Aham. Eles tão tomando de outro cara de cara ali na esquerda, galera. Cuidado, hein. Direito, cabelo. Vai pra direita. Vai pra direita, cabelo. Boa, Riro. Ah, não. Foi o cabelo. Ah, gente. Eu vou dar uma agressivada aqui. Senão, ninguém faz nada. Vai pra direita, mano. Derrubei outro. Tô indo pela direita aqui. Tem um... Tá atrás da casa. Trás da casa. Tá derrubado. Tem mais um? Não, não, não. Ah, furaram o pneu do carro, se pá, mano. Tira dentro dessa casa. Tem cara ali nos contêiner, galera. Cuidado. Tem cara dentro dessa casa aqui, certeza? Desdobrou um cara, velho. Tem mochila... Ó, aqui tem... Tem mochila 3. Preciso de bala, velho. Não, calma aí, galera. A gente tem que achar o cara. Ele tá atirando? Não, fui eu. O Riro matou. Tá, boa, boa, boa. Você só finalizou ou tem mais? Finalizei, finalizei. Não tem mais. Ó, cá... Muita coisa aqui me faz. Tem sim, tem sim. Tem mais? Tem sim. Tá em cima da casa. Não é eu não. Ó, colete 3 aqui, ó. Capa 2. Alguém tem kit, velho. Não tenho nenhum kit. Acabei de pegar um aqui do cara, mano. Cadê o colete? Deixa eu ver. Quero isso. Capa 2. Eu mereço. Vambora, galera. Alguém pegou muita bala. Sobrou alguma coisa no outro loot? Não, não. Peguei todas as balas. Nossa, ninguém tem mira avançada nesses caras, não? Cara, tem uma 8x, tá? Ah, tem uma morte. Você veio jogar aqui atrás. Tem que ser a boa. Tem um carro aqui pra frente, cabelo. Pra onde? Esse carro tá com pneu furado? Acho que é um carro ali. Um monte de moto que vai amarrar, só que quem pilotar. Nossa, dois lugares. Vamos aqui, ó. Direita? Vai reto, reto, reto. Pode ir reto. Posso? Reto, viado. Porra. Tá do outro lado da rua, sacou? Ali, ó. E aí, sim, japonês, tá? Com a visão boa, hein? É hack, tio. Ei. Visão boa é o caralho. Essa porra é hack, tio. Vai se fuder. Aí os dois caem, né? E morre. Eu não tenho kit. Lembrando. Alguém pegou kit? Fala nisso. E cinco, Sharkzinho? Eu tenho um, né? Tenho dois. Acho que dois. Nossa, o bicho tá muito longe, velho. Eu vou me bustar aqui, velho. Nossa. Né, para aí. Para aí que eu já vou também. Vai o quê? Vou me bustar também. Vou depois de não levar tanto dano, velho. Meu Deus. Ah, tá. Não, Jessica. Já vou tomar um kit já, mano. Eu vou usar energético e penkiller aqui. Ah, eu vou usar vida já, mano. Usa vida aí também pra gente já ir direto, mano. Você não tem vida não, cabelo? Eu sou na ligadura, relaxa. Não, na ligadura vai ficar meia hora pra curar, caralho. Essa aqui dá uma segurada. É de dirigir vida. Vai, vai. Essa aqui, o penkiller energético dá uma segurada. Ah, tá muito longe. Agora vai dar merda. Não posso ver a merda. Ué, pra gente chegar lá, mano. Sem vida nenhuma. Ninguém tem kit, mano. Eu tô só com um kit e 15 ligaduras. Com dois kits e 25 ligaduras. Lá, esse ligaduras também tá de boa. Vamos chegar num local lá e pegar a safe. E vai na ligation mesmo, fi. Eu vou baixar o Lailo. Pra jogar sexta-feira 13 de novo, mano. Vai pra vocês. Eu formatei o PC e ficou sem nada. Vale a ver nesse jogo, velho. Ah, eu... Cara, sei lá, mano. É engraçado, mas é tipo assim, chato. É engraçado, mas é chato. É uma coisa que você joga pouquinho. E é caro, né? É. Ó, quando quiser parar pra tomar vida aí, me avisa, hein? Pode ser agora. Vai, 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 vai. Foi. Já, já a gente para de novo pra tomar as ligations. Isso tá muito longe. Caralho, mano. Vai atravessar a ponte ainda ou pegar um barco, sei lá. Ah, atravessar a ponte, mano. Vai atravessar por aqui, mano. É. Cara, eu tô achando que eu vou tomar meu kit de novo, mano. Eu não vou... Nossa, tem a boca aqui. Eu não vou nem ficar na ligadora. Eu vou pro kit mesmo. Ó, o cara morreu pra zona, mano. Isso daí deve tá longe. Deve tá longe mais que nós. Esse aí é o que esse cara aí tá tirando de carro. Não, não é chato. Ó, se a gente morrer é porque a gente quis. Não era pra jogar com o Didi. É óbvio. Sempre a gente morre porque a gente quis. É óbvio, mano. Pode jogar com o Didi. Pode deixar o... É, lógico. Vai deixar o Didi esperando. Pô, jamais. São tipo amigões. Ó, bavo. Você vai passar essa ponte? É óbvio, mano. Você quer que eu passe em qual, caralho? Ó, pegar o safe. Não, mano. Mas aqui é mais rápido pra gente, velho. Ó, o safe tá aqui, ó. Filho, fodido, fodido. A gente vai tá fudido, velho. Ihu. Bom que esse carro tinha gasolina, hein, meus queridos? Ô, tu vai ver. A gente vai matar um monte e ninguém vai ter cura. Esse jogo vai ser o sem cura. Nossa. Mano, um tiro, nós morre, velho. Um tiro. Vocês têm noção disso? É, mano. Ó. Cara, eu acho que se tu acelerar o Zanitra aí, acho que eu não preciso usar nada. Mas eu sei que tu boa. Eu tô usando, caralho. Tá usando? É óbvio. Você que tava no Economia? Lógico que não. Economia é o caralho, velho. Fez filme pra caramba, tô vendo aqui na live. Se tivesse no Economia, tinha que morrer mesmo. Né? Não, mas dá pra chegar, eu acho. O que ela acha? O problema é se tiver gente aqui, mano. Aí fuder. Acho difícil aqui. Difícil? Teu cu, mano. Isso, cara. Aê! Porra. Aqui não vai dar o quê, caralho? Confia? Um spray e morremos. Todo mundo. Aí eu bato o carro e todo mundo morre. Não, aí é Gelli Clash, porra. Aí é Gelli Clash. Mas a gente precisa se curar, velho. Na moral, a gente precisa se curar, velho. Vamos dar uma luteada aqui nessas casas, na moral. Tá perto do safe, a gente... Eu vou tomar as ligaduras aqui, ó. Vou entrar na casa e tomar as ligaduras. Ih, já entraram aqui, mano. Ah, vamos a pé. Vou tomar as ligaduras, mano. Boa cabelo. Aí você trolou, hein? Fuguei, não. Ó, passaram gente aqui, mano. Então tem nego perto. Tô achando que os caras tão ali dentro, mano. Dentro pra onde? Ali naquelas casas ali na frente, ó. Opa! Opa! Tô falando que a nega aqui perto? Essa porra aqui é safe, mano. Eu acho. Não é não, mano. É verdade dela. E eu falando, mano. Irmão. Boa. Joga demais. Tira essas calças. Bom, beleza. Sobrevivemos aí com o kit ainda, mano. Acho que... Achei os caras. Tá na... No 15 e 30 olhando daqui, ó. Numas pedras, ó. Se alguém tiver mira longa. Ah, tá vendo. Ela tem uma... Lá na pedra, lá. Ah, eu não vou acertar, velho. Mas... Tipo, eu tenho uma com a tease e ela tá... Tá aqui no inventário. Não tô usando. Tu quer? Ah, dá aí então. Vai, nossa merda. Alguém tem ligadura pra mim? Eu tenho quatro ligaduras só. Eu tenho. Vem cá, toma aqui. Eu tenho. Tô aqui fora. Tô aqui fora. Cara, é folgado. Ainda quer que a gente leva pra ele. É foda, né? Ah, cheira, meu. Tô minha ligadura. Alguém quer penkiller? Analgésico, eu tenho quatro penkiller e três energéticos. Eu quero analgésico. Quanto tem? Nada. Só tenho um energético. Uma doida. Nois. Cadê o próximo save? Fala isso. Nossa. Vambora, vambora. Esse save foi bom. Nossa. Caralho, velho. Olha, tipo, muito... Mano, nenhum... Ah, não. Ah, boa, velho. Aí dá uma treta, acabou logo aqui. Tenta o caralho, velho. Vai ficar todo mundo na casa em repolho lá. Sai e vê. E eu tô com pouca bala, velho. Eu tenho 40 assim aqui. É, eu tô com duas armas de 556, mano. Tô com 40, 40 e 110. Tô vendo, cara? Atirar ou não? Olha lá na água aqui, ó. No 30. Não, não gasta a bola não, mano. Os caras tão trocando lá se pá, velho. Então atira, ué. Tu tá 40, 40? O cara matou e foi buscar o loot. O cara tava pelado, velho. Se eu soubesse que tava pelado, você podia ter atirado. Não, tava pelado não que eu vi, velho. Pelado e parado pra mim tava, mano. Acho que ele tá atirando em barco, sei lá. Ó, aqui na frente tem, ó, tem uma moto. Não é spawn. Cuidado com a torre lá em cima, hein, galera. 120 EC lá em cima. Tá safe? Não, mas... Não. Se alguém tiver lá em cima, tem visão total de nós. Nossa, esse cara vai tá muito ferrado nesse gás, velho. Isso aqui eles tão trocando. Mano, o problema é que esse aqui é NA, né, mano? Cuidado com os ratos, velho. Cuidado. A gente tá muito aberto, velho. Sim, mano. A gente tá todo fudido, Hiro. Relaxa, mano. Engraçado que não tem ninguém lá em cima, velho. Não tem ninguém lá em cima, no topo. Eu vou abrir pra direita aqui. Acho que esse cara que tá lá em cima tá mais fudido que a gente. A gente tá afim de te tirar. Não, deve ter ninguém lá, não, mano. Lá não tá safe ainda. Eu com certeza ficaria ali, mano. Porque lá é God. Mano, provavelmente deve ter nego na ponte. É, vou abrir pra direita aqui. Vai vir muita gente da esquerda. Opa, foi tiro isso. Tiro tá tendo no jogo inteiro, querido. É um jogo de tiros que eles tivessem aqui. Porra, querendo a florzinha. Meu Deus. Achei. Achei dois na montanha 30 ali, ó. Da nossa esquerda. Pegar safe mesmo. Tá na nossa esquerda, correndo o campão aberto. Ah, tô vendo os caras tretando lá. Vocês querem matar? É, eu tô correndo, mano. Então, se mexe. Nossa, quatro. Eu não vou tomar muito. Peraí, 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 peraí. Moto. Aqui embaixo. É que eu não quero tomar dano, velho. Eu não tenho muita coisa pra ele curar, velho. Ó, ele passou aqui na minha frente. Não atirei. Parou, hein. Parou perto, parou perto. Parou. Olha, ó. Vamos entrar no Harry Potter. Na sua frente, na sua frente. Boa, cara. Boa. Cada um dá uma luteada em um, GG. Cada um dá uma luteada em um, vai. Todo mundo no mesmo. Até que pariu. Cadê o que eu matei? Opa, Carl Johnson. Cadê o outro? Cadê o outro, mano? Eu quero. Eu vou jogar 8x fora, hein. Tô com 8x aqui. Cara, tem mochila 3 aqui. Ó, tem cara aqui. Nossa, esse aqui tava recheado, hein. Ô, esse é meu, hein. Esse aqui tá... Ó, esse cara já tá de capa 3. Vai querer car, velho. Não, não gosto. Não gosto? Tá, então eu vou pegar. Esse cara tem cura aí? É só bala de 5x comigo. Não. Tô falando, esse jogo vai ser sem cura. Sempre assim. Vou usar um penkiller aqui pra ficar full. Caralho, velho. Não vai fechar uma porra de um safe pra nós, mano? Ah, vou usar um nojás. Caralho, mano. Os caras não tinham nenhuma cura mesmo, velho. Nada, só ligadura. Caralho, esse jogo é bizarro, né, mano? Vocês pegaram tudo? Ah, tem bala aqui, tem 8x, tem uma par de coisa, uma panela. 8x tá aqui, Riro. Só tem ligadura, bicho. Ó, 8x aqui, Riro. 8x e 4x aqui. Não, 8x já tem. Vou pegar essas ligadas. Então vambora, mano. Vou pegar 4x só. Coleção. Vambora, rapaziada. Vem, 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 vem. Tô tomando. 14 segundos e a gente tá na borda do safe, mano. Vamos. Eu tô de silenciado em qualquer coisa. Aí pro fundão não é meio usado, não? É, mas a gente vem meio reto aqui, né? Ô, ND Blacks, cara. Se você segurar item, mano, você pode ter a sorte do item valorizar e ficar mais caro ou não, mano. Aí depende de você. Sinceramente... Vim, acho que é melhor vir por aqui, ó. Por aí? Aham. Beleza. É, é paciência, velho. É tipo bolsa de... Que isso, velho? É em você? Como é que esse cara me viu? Tá em mim. Vem por aqui, vem por aqui, ó. Nossa, de boa. Ah, eu não sei onde tá. Os caras não tomam. 15 e 30, mas... Ah, tem um carro ali, eu acho. Nossa, que lugarzinho pra fechar esse safe. Ué, essa casa é safe? Ih, vai ter gente aí, Hiro. Cuidado, hein? Caralho. Cuidado, mas pega ela, mano. A gente mata. Mata tudo, ó. Deixa eu ver se tá automático. Tá automático. Ó, direita. Peraí, peraí. Tem não, Hiro? Vou pegar pra dois aqui, né? Acho que ninguém entrou aqui, não. Calma, mas vamos com calma. Mochila dois. NA, né, meus queridos? Gente, direita tá dando tiro. Foda-se, velho. Tô dentro da casa. Deixa aí, vai morrer pro guys, mano. Quero kit, mano. Quero cura, sei lá. Tem ligadura só. Nossa, que snipada que tomou, mano. Caralho, ainda você veio... Caralho, você ainda... Você pegou tudo no loot dos caras lá, silenciado? Ah, não, naqueles loot. Que é isso, hein? Aí, eu tô... O loot. Caralho, velho. Vai fechar lá pra repolho, cuzão. Que lixo, mano. Galera, e se a gente pegar pela direita aqui, ó. Forbeirando a borda do safe. É, sim. E pegar atrás do repolho lá, mano. Por aqui, assim, ó. Naqueles muros, tu diz, né? Ó, é. A gente vem por aqui, ó. Vem por aqui. Pega a negativa da praia. Não, mas a gente não vai levar da... Lá na frente, tem. Lá na frente, lá na frente. O que tá fazendo é a mesma coisa que nós. Não, a gente não tá fazendo nada ainda. Lá na frente, no E. E. Eu já tô indo. E, 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 E. Ah, tô vendo. Ó, em cima do morro, em cima do morro. NW, NW 30. Tô correndo. NW 30. Dois. Já vi, já vi. Derrubei. Caralho, na hora que eu ia mirar nele, mano. Tem outro, tem outro, vim. Cadê o outro? O outro eu não vi, o outro eu não vi. Pouco mais pra trás. Não, o outro eu não vi, não. Vem, Riro, vem, Riro. 30 segundos, hein? Não vi o outro ainda, tá vendo? É da uma árvore fininha, árvore fininha. Tomei tiro. Cara, não tô vendo também, não. Ah, eu tô vendo um, tô vendo um. Eu vi um, eu vi um. Eita. Ah, porra! Ele veio pra dentro aqui, ó. Pra cidadezinha. Preciso me curar, mano. É, nois. Pegadura brava. Ô, a gente não tá safe não, hein, cara. Eu acho que é boa, gente. Ó, na frente, na frente, ali, ó. 345. Tô me curando, tô me curando. Morreu. O que aquele cara tava fazendo, eu não sei, mas tudo bem. Só tô na ligadura agora. Acertei. Pega na esquerda aí, os caras que vão descer o cabelo. Tô vendo ninguém na esquerda. Eu vi dois na direita. Tô ligado com o que tu diz. Eu tô, vou ficar de olho. Vai, 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 vai. Beijo. Ô, os caras descendo. Eles foram lá mais pro meio. Nossa, mano. Isso aqui é horrível demais, velho. Caralho, eu vou... A gente vai ter que... Nossa. Nossa. Ô, e se a gente subir aquela paradinha ali, ó. Fica lá em cima. Não, não tá safe. Só tá metade. Você parece uma putaria aqui. É uma bagulha absurda, gente. Caralho, não. Proveio nem a putaria. Caralho, que merda. Tô usando o meu último analgésico aí. Se alguém tiver, depois, eu vou. Eu tenho um energético, velho. Quer? Não, não. Eu tenho três energéticos. Só tem energético. Não tem mais nada de analgésico. Quer ser um lado. Cadê aqueles caras que estavam na praia? Estão na praia, eu acho. Tô correndo aqui, hein. Correndo onde? Pra lá de direita? Tá. É. Tinha uns caras aí que eu vou ouvir. A gente ia, tipo, ficar pro lado da água, lá naquela partezinha que tá mais ou menos safe. É uma boa. Sinceramente, acho que não vai ter ninguém aqui, não. Ah, eu não duvido de nada. Eu tô vendo. Ah, me viu. Ah, me matou. Ó, Hiro, por que você não veio no cura, caralho? Vem, 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 vem. Vem, Hiro, vem, Hiro. Aqui vindo, aqui vindo. Do lado esquerdo aí, ó. Foi, foi, foi. Ó, dois correndo lá. Não, não, não. Deixa lá, deixa lá, deixa lá, deixa lá. Pega a vida desse cara aí. Pega a cura desse cara aí, mano. Eu não tenho cura, velho. Você é de kit? Meu Deus! Ah, por isso que eu não tinha cura. O cara pegou todos. Meu Deus, deixa eu me curar. De capa três aqui. Não, dá, dá. De capa três. Dá pra mim aí. Calma, calma. Meu, vai. O gás, o gás. O gás, o gás. Ah, puta. Como é que eu vou dropar isso aqui? Eu não sei. Vocês conseguem correr? Ó, pega esse aqui, ó. Aqui tá safe. Relaxa. Ah, mano. O cara trollou. O cabelo trollou nós, mano. O que é, cara? Pô, tô sem kit, mano. O problema é a esquerda aí, galera. Olha o lugar que vocês estão, mano. Eu tô tomando. Calma. Galera, tô com analgésica e energética pra caralho aqui. Alguém quer? Quero analgésica. Pera, ó, direita, gente. Direita, direita, direita. Vem cá, então, pegar, caralho. Pera, cá. Só perdeu o capa. Vem cá, Rio. Pega aí. Caralho, o safe fechou pros caras, mano. Meu kit. Toma. Eu tenho três kits aqui. Então tá bom. Não, não. Nem vamos usar tudo isso, velho. Não vai usar tudo isso, não. Tem que aproveitar essa treta e avançar, velho. Olha aqui o colete três aqui em cima, que minha, aí. Tô indo por aqui, hein. Por aqui onde? Aqui embaixo. Tá ligado? Tem cara aí, né? Tô. Nossa, tô indo muito. Tá louco. Faz a arte da boca. Cai. Tem dois lá na ponta. Tem dois na ponta aí. Dá pra te salvar? Nossa, muito alagado. Dois aí, dois aí, cabelo. Embaixo de você, embaixo de você. Mais um, mais um. Vou me curar, vou me curar. Pera, vou me curar, Hero. Eu tô muito meado. Não avança. Não, o Hero tá aqui comigo, me levantando. Ó o outro. Tem dois. Tem mais um aí, cabelo. Tem mais um aí. Que? Morri como? Ah, ele pegou. Cara, tem... Um tá caído, provavelmente. Não, mas vai levantar. O outro acabou de chegar aí. Tô me curando ainda, peraí. Fira, tem um cara aqui. Ah, morri, morri, morri. Ah, caralho. Eu escutei o cara, velho, mas não... Já era. Tô lagado, tô lagado. Eu escutei aquele cara, velho. Daí eu tentei voltar pro gás pra matar ele, mas... Segura aí, japonês. Ligadura, analgésico e tal. Eu tô lagado. Entra nesse conterno da direita aí na tua frente aí. Entra aí dentro. Fica ali. Não, no azul, porra. Na tua frente. Entra no azul ali e fica ali. Espera o tempo que aconteceu. Depois tu vai. Isso. Toma analgésico aí, fica full, velho. Ah, mano. Eu voltei pra pegar o cara, eu matei, mas... Ah, que bosta, velho. Ele tava de 12, velho. Acho que ele tinha acertado um tiro. Sim, mano. Ele acertou um tiro, só que daí eu... Daí eu... Pô, aquela safe come, né, velho? Tá safe aí, velho. Relaxa, Japão. Relaxa. Se tiver mais alguma coisa pra tomar, toma. Cara, eu recomendo ficar em primeira pessoa. Acho melhor nessa situação. Aham. Mano, eu nunca tinha fechado aí pra mim, velho. Primeira vez, uma bosta. Nossa, velho. Não gostei. Fiquei lá, cara. Não, que bosta de... Ó, tá na sua esquerda, mano. Já te viu. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. De boas. Pena, só direito agora. Você conta três, Japão. Vai lá, moleque. Confia. Vai, Hiram. Eu confio. Porra, você e mais três, cuzão. Vai. Ah, o problema é que já era, mano. Deve ter nego em cima do container também. Esquerda. Isso. Isso aí. Pena pessoa. Japão. Como assim? Quer dizer, tomou do gás? Lá de cima. Não, não foi do cima não, mano. De cima tava muito longe, velho. Levou das costas, tu acha? É, você tomou das costas, mas de algum lugar ali. Nossa, tinha um cara... Tu ficou em que poção, não vi? Que poção ficou? Segundo. Segundo.